Ó Deus, ó Deus, quiseres que o Bispo Santo Roberto fosse grande, por que só reconciliar a sabedoria humana e a alegria de fé. Dá-nos uma história para um grande Mestre, conhecendo-nos e amados mais profundamente, na vida e em propriedos, nas ciências. Por nós, Senhor Jesus Cristo, nosso Filho e Deus composto, é um milagre do Espírito Santo. Superior as situações de escravidão e de santos apreço pela divindade humana, revelando-nos a presença do reino de Deus e o que vive em nós. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo Palavra. Carice, grande alegria e consolo tive por causa de pobreidade. Os corações dos santos foram reanimados contigo. Por este motivo, se bem que tenho plena comunidade em Cristo, para perseverar sua obrigação, prefiro fazer apenas uma plena comunidade. Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-lhe pedir em favor do meu filho e fiz a fé para Cristo na prisão. Antes, ele era único de Parati. Agora, ele é valeu para ti, para mim. Eu estou mandando de volta para Ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de ter comigo, a fim de que eu represente a história da igreja que eu devo, por exemplo. Mas, eu não quis sobre nada do que eu conheci, para que a vontade não seja conversada com a existência do tempo. Se ele se for retirado por algum tempo, talvez seja para que eu tenha de volta para sempre. Já não vou mostrar, mas, muito mais do que isso, como meu irmão querido. Muitíssimo perigo para mim, quanto mais ele for ativo. Tanto como uma pessoa humana, quanto como o irmão possivel. Assim, se estás atingindo de um pé comigo, recebe como se fosse a mim mesma. Se alguma coisa estiver de pouco, ou se alguma coisa estiver, põe em minha vida. Eu, Paulo, de meu punho, escrevo. Eu o pagarei para não dizer que tu mesmo teremos a própria vida. Sim e não. Deixe-me que eu te explore ao Senhor. Conforte-te em isso no meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de Jesus. Salmo de Jesus. Salmo de Jesus. Salmo de Jesus. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá o tempo aos sobrinhos. É o Senhor que liberta os satílios. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos céus. O Senhor não pode ver se com caído. O Senhor é o amado da vida e é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Quem é um cara de uva e o órgão. Mas confunda os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ós que amo. O Teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Ficaremos em pé e reclamarmos a palavra do Santo Evangelho com o canto da 1º de 62. gef���iano sub será 1º de 32. Feliz quem se isolada. O Senhor é uma coisa. Também convida o santo emas. Feliz quem se platou a 1º de 89. Feliz quem se acompanha um episódio de confleração. Amém. 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 Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. E jesus apresenta 2 realidades. Uma realidade de Reino. Que apresentava aos fariseus. E doutores da Reino. E na turma da classe dos doutores da Reino. E os fariseus. Que estão todos aí estimulando aqui. Estão esperando a chegada. E a realização do Reino de Deus. E jesus então se apresenta. Com aquele em que Se plenifica Se torna real O rei do esperado Os fariseus Não conseguiam enxergar Que Jesus era a presença real Deste rei Então eu faço um convite Queridos fariseus, acreditar O rei do ser que está entre vocês Na minha pessoa Eu vi Não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me deu E este é a vontade daquele que me deu Que você tem a vida E a tempo e a mudança O reino de Deus apresentado aos fariseus Também ele é Oferecido Aos discípulos Aos apóstolos Ontem com Jesus E hoje a todos nós Todavia Nós precisamos entender De Deus que está próximo Que se está Realizando na pessoa De Jesus Através da sua palavra Como Aquele que Realmente nós Embora já estivéssemos A água E por Jesus Cristo Ainda não se pregivou É por isso que Eu consigo Para ficar no segundo Na saco de santo contínuo Ele nos diz que O reino de Deus já está entre nós Mas ainda não se planificou Não se planificou por quê? Porque Jesus fez a parte dele Agora vai estar a nossa parte Como deve ser realizada a nossa parte? E com que atitude Nós devemos tornar real A realização do reino de Deus Entre nós É tendo a fé A faixa Ou faixa Da nossa fé Aceso Porque nós não sabemos Quando O chegará A plenitude do reino Esse aprendimento do reino De Deus E a mulher Sobre dois anos O primeiro Nós estamos A celebrar hoje Um ano Fazendo isso em nome De Iro da Gerardinha E O discípulo Pai da Maria José Vô Da nossa colunia A paz E tantas outras pessoas Que são parentes Que conheceram este homem Chegou para ir O reino de Jesus É a hora Que nos ama Quando chegará E como chegará Para nós Tardos Não nos dizemos Porque na hora Em que nós pensamos Viram O reino de Deus E hoje Jesus compara A vida Essa chegada Inoportuna Inesperada Com o relato Assim que o relato Aparece por um lado E se espalha Para o outro lado Assim também Virá por um homem Um Dois Esse reino de Deus É o fim do mundo Fim do mundo Que significa O julgamento O dia de hoje O final Quando os livros Serão abertos E cada um Que estará a conta Da sua Administração De como viveu Aqui nessa terra E a partir Desse conceito Da administração Da administração Dos nomes E como nós Nos relacionamos Uns para com os outros Nós vamos Para a leitura Tirada Da carta Que Paulo escreve Aqui no irmão E hoje Nós fazemos Um recorte Lembrarmos A carta A carta A filha Só tem Um capítulo Então hoje Nós nos Entendemos Do versículo Do versículo De sempre Até o versículo Vídeus O que Que ensinava Nesse texto Trata-se De um Tal Chamado Filimão Que era Chefe Tatão Proprietário De um Escravo Chamado Onésia Por qualquer Motivo Onésia Fugiu Da casa Do seu tatão Como estravo Andou Vagueando E ali Ele foi preso Foi peito Pegado Pegado Ele E levado Para ir Para ir Para ir Para ir Para ir E como Deus Trabalha E não Dobra E os julgamentos De Deus São Divinos E Deus Não quer a morte De pecador Mas antes Que ele se Completa Na vida Lá na prisão Providencialmente Se encontra Com Paulo Que faz Com que Onésia Faça uma experiência Pessoal Com Jesus Não Jesus Móvel Mas o Jesus Vessou Citar O Jesus Que acolhe Os pecadores Que se arrependem E os Devolve A dignidade Os Ressocializa O que deveria Ser ideal Para todos Os sistemas Prisionais Do nosso Brasil E do nosso mundo Só que Interessante Os presídios Tanto do Brasil Quanto do mundo Inteiro Não recuperam Não tornam As pessoas Presidiárias E presidiárias Quando saírem Melhores Para serem Múteis Às sociedades Se não Vejamos O contrário Que Paulo Nos troca Paulo Na prisão Ele Começa Um processo O anúncio Querido Anúncio 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 E Anúncio Se converte Se torna Um homem novo E o relacionamento Que existia Há antes Entre Filemón E Anúncio Torna-se Totalmente Diferentes Já não é Mais Um criado E um escravo Que vai servir Seu Senhor Aqui na terra Mas Alguém Que deve ser Abulhado Um irmão Alguém Que faz parte Da família Uns aos outros Somos todos Irmãos Deus é nosso Pai Então aqueles Que servem Devem Se comportar Como se pudesse Servir Do Seu Senhor E aqueles Que Dão emprego Devem Justamente Apolher Os empredados Tratar Os empredados Como se tivesse Prestado Um serviço Um ministério Desagrado O que Entre os escravos Não é assim Entre O que Entre aqueles Que lideram Antes da Na maçã Da república Não viveram Assim Entre Aqueles Que Antes da Lei Aula Viveram No Brasil Não era assim Então há necessidade E agora nós Vemos o texto De Paulo E fazer Passar Na nossa Vem Um filho Da realidade Do nosso Brasil Do nosso mundo E dos agentes Como os grandes Oprimei e Tiranizam Escravizam De queiros Paulo Faz Uma pedagogia Uma pedagogia Positivista E vai até Ao Filemó E faz Trava com ele Nessa carta Um discurso Que ele Rindo Fala a verdade Diz a verdade Demos praios Daquele Vitado Latim Ridendo Veranitimos Rindo Nós falamos A verdade Aquele homem Que ele Enfia a carta Rindo Sabe aquelas pessoas Que fazem isso? Os diplomatas Os diplomatas Normalmente fazem assim Eles matam O rindo Mas no caso Aqui Ele faz a ficha cair Na cabeça Da pessoa Sem Rindo Sem Mato A Levar A pessoa A tomar Consciência Dos erros Comitivos E a mudar A situação Olha o que Paulo Faz As palavras As expressões Que Paulo Usa Caríssimo Cânico E alegria E consome O que Por causa De normalidade Desde quando Pegaram Uma pessoa E levava Para O presídio É caridade Desde quando Estou Estou Exatamente A pessoa De Caridade Mas Paulo Que Justamente Pegaram Isso Para Nos ensinar Para Nos fazer Entender Por que Existem Aquele Dicato Deus Escreve Em De Minha História É A Nossa Muita Deus Mira Por Quando Deus Diga Alguma Coisa Ele Para Melhor Veja Então Vai Continuar Os Corações Dos Sangres Foram Reanimados Por Tio Irmão Quem São Esses Sangres São Os Pobres São Os Esconhidos São Os Explorados Aqueles Que Têm Atenturados Os Pobres E Espírito Direito Dos Ser E Vamos Dar Consequência Por Este Contigo Bem Tinha Plena Opinidade De Cristo Para Descrever Tua Opinação Prefiro Fazer Apenas Uma Pégua Com Caridade Ou Seja Eu Disse Bem Como A Propriedade Que Eu Podia Jogar Todos Os Teus Pobres Na Cara Dizendo Quando Tu És mal Dizendo Quando Tu Escraviza As Pessoas Maltadas As Pessoas Mas Eu Tendo Que Exaltar A Tua Caridade Qual É Caridade Que Se Lembrou Fez Entretendo Aquele Homem Que Era Malvado Que Era Escravizado Maltratado Estranizado Explorado Para De Lá Para Pesão E Aí Para Pesão O Homem Conhece Jesus Então Eu Não Amo 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 A Partir Disso Nós Também Precisamos Aprender Que Nem Todos Os Mágicos Olha Ou seja Tudo Demolir Que Acontece Com A Gente Não Vem Não Vem Se Não Para A A Precisamos Aprender Com Os Erros Quando Acontece Uma Coisa Unido A A Gente Comece Ah Porque Não Não Façamos Das Coisas Unidas Ou Vejamos Nas Coisas Unidas Aprevizados Lições De Vida Vejamos Os Erros Nas Talas De 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 Dos Outros Não Procuremos Mais Soluções A Invece A O É A O É O É Não O O É Passa Usando Para Hélio Problemas Estão Controlando O Saber Lidar Com Essas Situações Nos Faz Aprender Coisas Novas E Nos Faz Buscar Caminos Novos Nos Faz Nos Tirar Ás Novos O O Mundo Meus Irmãos E Minhas Irmãs A Tecnologia É Não Involuo Por Meio De Respostas E Por Meio De Problemas Aí Elas Vem Enfrentando Uma Infermidade Uma Infermidade Que A Ciência Da Vacina As Vacinas Involuo Os Pescais Os Pesciolizadores Eles Começam A Inventar Vem Vacina Daqui Vacina Daqui Para Fazer Pobo Para Responder A Um Problema Vigente E Quando A 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 prisão De Filemó Foi providencial Para que Paulo Chegasse a ter Filemó E me fizesse Essa carta E por meio dessa carta Eu vou nos abrir também E vamos voltar para o nosso texto Eu, Paulo, rei que sou Como sou E agora também me sinto a Cristo Jesus Faça o que eu pedi Em favor do meu filho Que quis nascer para Cristo na prisão Olha agora Paulo, depois de ter feito Essa introdução Maior, ter elogiado Tanto, colocado tanto Filatão lá na cima Agora Paulo dá um pulo de gato Pulo de gato porquê? Agora ele vai ver o que eu pedi Onde eu queria chegar Como você está na minha Quando você me disse Do seu filho Diante do erro Que falha do seu filho Não, joguei o outro Não, não, não é louco Não, não falha Que falha das regras Olenas horrorosas Não, 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 pinte De diário A seu filho ou a sua filha Pinte e de erro Valorize A mulher que está ali Nessa menina O homem que está nesse menino As qualidades As virtudes Olha para cima Todas as qualidades Minha filha Você é linda Você é maravilhosa Isso não combina com você Minha filha Você é inteligente Mas vamos lá fazer Essa pedagogia de energia A pedagogia de energia Correge mais do que Com aquela Que é a depressão Então voltamos para o texto Agora Paulo diz Esse irmão Antes Derra muito Agora Ele Mariloso Para ti Para mim Ou seja Se antes Onesim Ele Era escravo Trabalhava Fazia tudo Para o senhor Como patrão Agora O homem vai mudar Ele já Não vai ser considerado Mais escravo Mas vai ser considerado Com muito irmão Como percebe A família da casa E por isso Que nós Nas nossas casas Por exemplo A Natália Está aqui Quando ela tem que Arrumpar a casa Lavar Passar Cozinhar Preparar Tudo A casa Ela não faz isso Como escravo Ela não faz a terra Ela faz Porque filha E se preocupa Minha mãe está no caso O gato Meu pai está no outro lugar Eu tenho que fazer isso Aquilo Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer Porque é na minha casa Eu não sou escravo Agora Se ela fosse Entregada Ela faria isso Para não estar Entregada Se fosse escravo Pior ainda E a pessoa Eu sou escravo Tudo está sobre a minha cabeça Sobre as minhas costas Porque eu sou escravo E ficaria ali Se reclamando Por algum momento Por algum momento Por algum momento Mas porque ela Ela faz tudo Com a manhã Vazia Em dentro da minha casa Não é assim E quando a mãe chega A mãe também Não dá assim Um burrito De coisa De uma semana Já não Filha Por que você não fez isso Ah não Não sei o que Mas eu devia ter filha Não sei o que Não sei o que Mas eu devia ter filha Eu falo Eu falo Eu fiz isso Fiz isso Fiz aqui Fiz 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 Ah pronto Mas ela já me deixa de ser mãe E ela me deixa de ser filha Viu como é que a diferença De um jurado De uma pessoa da casa E por isso que Paulo diz Olha Olha aquele filho de amor Antes Ele era útil Agora Ele é útil Não só pra ti Mas também pra mim Porque agora Já não é mais estrangeiro Não é mais estrangeiro Mas é bem Muito da casa É bem muito da família Ok Voltemos para o nosso texto Eu o mando Estou mandando De volta para ti Isso é uma carga De uma recomendação Eu o mando De volta para ti Não mais constrado Mas Como se fosse O meu próprio coração A partir dessa hora Nós chegamos A gente Tal vez Paulo e o irmão Fossem amigos Fossem amigos Me convidam a ser uma graça Fraterna Mas Em custode de estragos Cada um Consílio Mas Paulo estava preso E aí Deu a luz Onésio E agora O manda Para o seu amigo Mas Inclusive Olha como Paulo Olha como Paulo A sacada de Paulo Considerava Onésio Tão útil Tão irmão Que ele queria Ficar comigo Gostaria Que ele ficasse comigo Mas ele não é meu Ele é seu Viu Então Se ele é seu Daí o seu Ao seu mundo É justo Entregado O meu amigo Assim sim Receita a homem Como no inimigo Né Vamos sequência Se ele Que foi Dejado Lá com ele Na vez Seja para que Venha de volta Para sempre Já não mais Constrava Mas Muito mais Do que isso Como irmão querido Muitíssimo querido Para mim Quanto mais Ele me foi Para mim Tanto Como o pessoal Lado Quanto o irmão Como o seu Então Onde pode O fim chegar Em que Não vence Uma Fraternidade Não Não Que os Serviços Prestados Não Fossem Não Fossem Vidos Como Um Escravo Para o seu Patrão E o seu Escravo Mas Como Irmãos E voltamos Para o nosso texto Assim Se estás Em comunhão De fé Comigo Precêbam Como se Posse Acomendê Se Alguma Coisa Ele Me Prejudicou Ou Se Alguma Coisa Te Deve Põe Em Minha Conta É o Paulo Como é O Púlpio Escreve Vivo No Senhor E o Papacá Termina Assim Uma Papacá Fraterna É um Puxão Puxo Puxo Foi Resolvido E a Pacificação Nessa Era A Puxo Na Nossa Comunidade Nas Nossas Casas Nas Famílias Nas Sociedades Que O Papel Do Cristão É Sem É De Unidade De Reconciliação Reconclusiva O Papel Do Cristão É A Primeira Todo Mundo Mas Não Em Meu nome Pessoal Não Segundo os critérios Humanos Mas Segundo os Critérios Divílios É Por isso Que Paulo Diz Si Irmão Deixe Explora Para o Senhor Conforta Em Cristo Me Começa Significa Que Os Irmãos Em Cristo Eles Não Se Escolham Acolhá Alguns Os Outros Olha Qual Que Estão Reservado Aqui Eu Quero Cantar Com Eu Quero Ser Um Para Você Para O Que Eu Estou Aqui Aceite Em Cristo E No Cristo Nos Serem Uma Comunidade E Debraços Abertos Acolhem O Reino Que Deus Presente Em Nosso Mundo E Na Vigilância Na Oração Aguardemos Digo A Vida Desse Novo Desse Bem Que Prêmio Chegará Quando Uma Interrogação A Nós Carmos A Fé O Desbaixo Da Fé A Céss Na Mão Para Quando Ele Chegar Ouçamos As Palavras De Jesus Vida Vida Da Casa De Vida Vida Vamos Nos Colocar Em Pé Façamos Então A Apresentação Jesus Nosso Felipe A Certeza Que Ele Deseja Concedere Que Vida Concedere Precisamos Vida A Certeza Somos Respondados Venha Nós O Vosso Reino Senhor Venha Nós O Vosso Reino Senhor Vos Senhor Que Sois Nosso Apoio Contra A Certeza Seus Ministros Conselhos Nosso E Os Traje De Pasturar Venha Nós O Vosso Reino Senhor Vos Que A Vos Que Liberta Vossos Fires Em Toda Treva Recebeia Venha Nós O Vosso Reino Senhor Vos Que Pai Essa Língua Ordo Conceder Os Sofridores Experimentar A Vosso Bem Venha Nós O Vosso Reino Senhor Vos Que Fazer Justiça Aos O Reino Dai Força E Coragem Aos Que Trabalham Perfeito País E Do Público Trazeiro Venha Nós O Vosso Reino Senhor Vos Que Nos Ensinaste Que O Reino Não Se Pode Ser Estar Aqui Ou Estar Aqui A Chegar A Estar Ativado Em Nosso Ser E Manifestado Nossa Vida Venha Nós Vosso Vem Nos Senhor Por Onde Pai Segui Que Junt Pedro De Souza Que Desperfeitos Pecados Que O O O O Vosso D Amém. 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 Nosso Coração está em Deus, é nosso dever e nossa salvação. Amém. 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 de Jesus que faz a vida preparemos o nosso coração para o encontro de Jesus na mesa da igreja contando os 606 que o reino não recebemos o Senhor tua presença sagrada para viver o amor fazer de nós tua morada surge um sincero louvor brota a semente plantada para seguir teu caminho sempre brilhado como está desde a lágrima as santas descanse descanse esse chão é terra santa irmãos que is as santas castan juízo Amém. 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 Nós queremos chamar, neste momento, os líderes, os grupos de família, para nós fazermos a entrega oficial do brilho do roteiro para os grupos de família do adivinente natal, desde o fim de semana. Abre a porta, a cabeça bateu. Abre a porta, a cabeça nascida, lés Jesus que vem a mim. Por que não respondes, por que não te escondes, impede Jesus de renascer? Por que não respondes, por que não te escondes, impede Jesus de renascer? É com muita alegria que, em tempo de breve, seremos um tempo novo, mas um tempo bom tempo. Tempo em luz que nos ajudará a melhor beneficiar nos natal do Senhor. Nas casas, nas ruas, nas ruas, enfim, em todo o caridade, nós nos encontramos reunidos. Os encontros das casas, na rua, na igreja, ajudarão a preparar as situações de nossos ruas, nossos laços e novidades para o nosso Senhor Jesus. Ajudarão a preparar o prefeito e cantar o enfeite de adoração. Um, a receber as esperanças. Um, a acreditar a vida nova, trazida pelo primeiro Deus. Com alegria, acolhemos mais uma vez a missão de reunir as famílias em grupos para que passamos em nossas casas alegres encontros de oração e reflexão. E assim, trinemos juntos, neste advento, o caminho da verdadeira e alegre santidade. Oremos a Deus para que abençoe todos os grupos, que não se reunirão com o propósito de seu pai e oração de matal, nas casas, nos laços e nas famílias, para a mulher e seu reino humilhe a Deus. A partir, ó Deus, o menino, consagramos nossas casas para que sejam Tua manjedoura e que, contigo presente, nossas famílias se tornem lugares de comunhão, casas de oração, escolas de Tua palavra e sejam assim, quando debatida, a nossa missão de anunciar ao mundo e de fazer chegar onde mais está fazendo falta da Tua presença. Queridas fortes, os grupos de família, os grupos de família, que ao confiar a vocês atenção, os senhores se abençam. E os torcimos rodadouros, terra e todos os lados, que abriam suas portas para esse ponto e nos levantaram. Dizemos que, agradável, nós estamos entregando esse boteio a vocês, para que vocês possam chegar nas casas, nas famílias. o povo de nós que estamos aqui na igreja e aqueles que estão na igreja se tornam também bebê e um presente que você marido, esposa faça da sua casa bebê e faça da sua mesa um presente para o Jesus conhecido faça da sua casa o seu leito um presente onde Jesus vai nascer faça o seu lado um presente onde Jesus vai nascer faça, enfim do lugar que você estiver um presente onde Jesus vai nascer é por isso que há vocês dentro do barão o bispo os padres todos todas as lideranças pensando na melhor forma de você preparar o seu mental ou não a questão não conseguiu tomara que em todas as casas que chegam lá haja o bispo chegavam apenas 25 libros para a comunidade não significa que seriam todos os libros que vocês vão precisar o ideal o ideal é que eu estou em toda a casa mas não vim para eu não gostei como você está na sua casa o verdadeiro é que só algumas pessoas não em todas as casas pessoas evangélicas e não evangélicas vão também para a casa dos irmãos filhos pensam assim que eles tiverem façam lá e bem com o bem aqui aquelas pessoas de quem você não fala o Natal é o tempo da reconciliação é o tempo de quebrar as milagres e os filhos vão para essas casas e falem-se do Jesus falem-se da Deus exatamente vá por todas as portas eu acredito que ninguém vai te fechar a porta na casa tenho certeza aí o Senhor tem que nos afastar a timidez tem que nos afastar ah não você pode não vai agradecer claro é melhor eu seguir e o que depois se combata não permite amém amém o evangelizar o evangelizar tem que nos afastar tem que nos afastar que nos afastar o avastar todo mundo mais morrer amém os amados lá que vem lá a bênção o Senhor esteja no imposto que vem a bênção e os meios todo Deus Pai Filho e Espírito Santo amém a todos eu quero desejo uma boa tarde uma boa noite vamos em paz que os senhores são o Pai graças a Deus canto final 176 eu era pequeno nem vento só sinto que a noite ao pé da cana cantava sozinha se pensava apressado mas pensava como alguém que ia amar da Pai Maria que eu pensava eu sempre corria uma salva e muito